Estamos de volta e agora você vai ver que Foz do Iguaçu sediou o maior evento da América do Sul sobre a cadeia produtiva da soja. O encontro reuniu especialistas, empresários e autoridades e trouxe muita tecnologia e inovação, pensando no meio ambiente. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participou da abertura. Sustentabilidade econômica e social. Esse é o principal tema do evento que reúne especialistas, estudantes e empresários do setor produtivo. Durante a solenidade de abertura, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil precisa criar condições para o aumento da produtividade. Temos que melhorar as ferrovias, melhorar as rodovias, diminuir a carga de impostos que pesa sobre todos nós. Que produzimos o nosso país. Isso é responsabilidade dos governos em todos os níveis. E em particular daqueles que estão dentro do Parlamento Brasileiro para fazer com que essa agenda avance efetivamente. O evento é organizado pelo Congresso Brasileiro de Soja em parceria com o Mercossoja 2022, que é o principal evento científico de soja do Mercosul. Durante os quatro dias, serão apresentados mais de 300 trabalhos, com a participação de brasileiros, paraguaios e argentinos. Até o final do evento, devem passar por aqui cerca de 1.500 pessoas. Neste setor de exposição, os participantes vão poder ver de perto o que há de mais novo em tecnologia que promete o desenvolvimento melhor da soja. Vânia é diretora operacional de uma empresa startup desenvolvida há cinco anos na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. A empresa desenvolveu através do RT-PCR o mesmo método de detecção da Covid-19, uma tecnologia capaz de controlar micro-organismos dos insumos aplicados nas plantas. Esses insumos, se eles não são bem controlados, eles podem levar para a lavoura contaminantes, micro-organismos indesejados que não vão ter a ação esperada. Então, a gente faz o controle desses insumos para que eles cheguem na lavoura da forma correta e tenham essa ação esperada nas plantas. Também é possível encontrar por aqui uma tecnologia que promete diminuir a aplicação de defensivos agrícolas nas plantas e protegê-las desde o começo do desenvolvimento, ainda na semente. Essa proteção é muito importante. Por quê? Porque você consegue atrasar a entrada da doença. Se o produtor tiver qualquer problema, a perspectiva de uma chuva, uma máquina que quebrou, ou de repente ele teve um problema na programação dele de aplicações, ele não precisa se preocupar em antecipar para poder se proteger. Não, ele já está protegido. Ele pode ficar tranquilo e aplicar no momento que for possível. Um evento que está repercutindo muito entre os sujicultores e também a cadeia produtiva do agro.